Música Esse é um momento muito bacana, não só pra Gleison, mas pra toda a família blonde, porque é o resultado de 5 anos de trabalho. Mas se nós formos parar pra pensar direitinho, é muito mais que 5 anos. Quando foi que você se apaixonou, Gleison, pela arte de deixar as pessoas? Mais bonitas e mais felizes. Eu não consigo lembrar, Anny. Desde criança, eu sempre fiz, eu sempre adorei cabelo desde criança, né? Brincava com corda, eu desfazia a corda pra poder trançar novamente, fazer corda novamente, penteava essa corda e sempre fui apaixonado por louros também. Então eu não consigo lembrar quando foi que começou isso. Música Gleison, ele hoje tem uma marca muito forte na cidade, no estado, e essa marca, ela repercute em outras cidades do país, né? Existem pessoas que vêm de fora só pra fazer o loiro que Gleison, somente ele, sabe fazer. O que é que esse blonde tem que as mulheres enlouquecem? Anny, o meu loiro, eu acho que o loiro que o blonde tem é uma dedicação muito grande. Não só minha, de toda a minha equipe, do Antônio, do Dário, do Jean, do Léo, de Luz Divina, Rodrigo, né? A Denoide, o Gerson, assim, todos nós temos um cuidado muito grande, porque a gente trata o cabelo como uma joia. É impossível chegar à perfeição, mas eu quero que chegue mais próximo disso, que o nosso cantinho seja muito gostoso pra aquelas clientes que vêm pra cá e passam o dia inteiro, pra aquelas clientes que estão com gente há anos e aquelas que estão chegando agora, pra que aproveitem cada momento, aquelas que fiquem o dia inteiro em ter um lugar gostoso pra fazer a refeição, que tem um jardim pra poder relaxar, que tenha, como ela já tem a todos nós à disposição, o dia inteiro pra ficar, pra fazer do seu dia aqui, que às vezes é muito cansativo, o mais proveitoso possível. Vou mostrar agora a sala da noiva. Que sala linda é essa? A mais linda que eu já vi! O que você pensou, hein, nessa sala? Porque ela tá maravilhosa. A nossa proposta não é ser nada muito grande, é ser uma coisa aconchegante, é ser uma coisa personalizada, tanto que a gente tem espaço pras fotos, pra personalizar a sala da noiva pra o dia dela do jeito dela, na verdade. As pessoas já te conhecem, querem saber qual é o seu próximo trabalho, isso é muito legal. Pra isso você tem uma sala de maquiagem maravilhosa, você usa os melhores produtos. Eu acho que a maquiagem também é outro momento único, né? Eu já trabalhei em alguns salões, assim, às vezes as pessoas fazem junto, acham mais prático. Eu prefiro fazer a maquiagem separado, eu acho que é um momento artístico, um momento que a gente precisa de mais concentração. Por isso um ambiente tão clean, tão claro, eu optei por branco, que é o único lugar do salão que é todo branco, justamente pra poder, pra gente poder criar essa tela, né? No rosto a gente criar, ter uma tela em branco pra poder criar uma pintura, realmente. Eu quero saber, eu quero dicas, eu quero truques do que nossos cabelos precisam. Nós moramos numa cidade muito quente, precisamos ter muito cuidado, especialmente as loiras. E agora a gente vai sair daqui da recepção e vai lá pro grande salão, onde todos os cabeleireiros se encontram, onde as mulheres entram, os homens, as crianças, todo mundo se compraterniza. Pedir uma dica, ele vem com esse arsenal aqui de produtos, que segundo ele eu vou mudar tudo que eu penso a respeito dos olhos. Olhos no cabelo, eu moro em Natal, calor, isso tem a ver? Tem sim, Anny. Ótima pergunta sua. Porque tem muita gente que viaja pra fora e compra produtos lá fora. Uma grande cilada que você pode criar. Porque os produtos que a gente usa aqui são desenvolvidos e são testados pra serem utilizados no nosso clima. Isso é um perigo muito grande, você comprar um produto fora, porque todo mundo comprou na viagem, porque é modismo, às vezes não se adequa ao clima da gente. E hoje a gente tem uma gama de olhos incríveis no mercado. Olhos, como você falou, que trabalham em cima da nanotecnologia, São partículas muito pequenas que não pesam no fio. Olhos que trabalham em cima do biomimetismo, que eles imitam a biologia. Então eles são facilmente identificados e absorvidos pelo organismo em geral. Então no teu cabelo, por exemplo, a gente usa pra tratar dois olhos. Um que é antioxidante, né? Que ele ajuda na maciez. Ele é antioxidante, anti-radicais livres, que preserva a cor e deixa o cabelo mais macio. E outro, como você também costuma fazer muitos trabalhos com calor diariamente, a gente usa um óleo reconstrutor no teu cabelo. A gente usa também um reconstrutor em você. Ele é reconstrutor e protetor térmico. Então cuidado quando você for usar um óleo, pra se certificar se você for usar com uma ferramenta de calor, que ele tenha proteção térmica, se não usar junto com o protetor térmico. Então depois de você passar todos esses óleos, você ainda pode chegar com um pra finalizar, pra dar apenas brilho. A gente também pode usar de outras formas, Anny. Tipo... A gente pode usar, por exemplo, um óleo, deixa eu ver, antes da gente fazer o shampoo. A gente tem um cabelo muito seco, muito danificado, muito fragilizado. Então eu vou aplicar esse óleo no meu cabelo, passagear ele e depois eu vou começar com a lavagem. Puxar no cabelo, passo o shampoo e depois trato. Ele vai proteger o cabelo, inclusive, contra a agressão da água que a gente usa na torneira. Se você, assim como eu, ficou surpresa, encantada, eu tenho certeza que na hora que você chegar aqui no Blonde, você vai, assim, conhecer um novo universo. Vem cá, vem no Blonde, que você vai ser certamente muito bem atendida. Por essa turma que abraça qualquer pessoa, quem quer que seja nesse salão com coração. E você vai conhecer os mistérios e os encantos que só esse salão oferece. Gleicinho, parabéns. Eu espero que essa casa dê renda, bons frutos sempre. Que você possa ter muita saúde e vida. Que você possa continuar com essa sua excelência no que você faz. Com esse profissionalismo e com essa vontade de deixar todo mundo loiro. Ai, todo mundo loiro, todo mundo iluminado. As pessoas ficam com medo. Tem gente que tem medo de entrar aqui e sair muito loiro. Mas não sai não, gente. Sai na medida que você quiser. Seja muito bem-vindo sempre no Salão Blonde.